Mano, 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 seguinte, para tudo e vem prestar atenção nesse vídeo. Já começa deixando o like aí que é muito importante e vai me apoiar, vai me ajudar bastante. Eu estou aqui em um jogo de One Piece, obviamente né, pelo título tem coisa a ver com One Piece, e eu quero mostrar pra vocês possivelmente uma das melhores ou até mesmo a melhor opiope que eu, na minha opinião, usei aqui, beleza? Eu estou aqui, para quem não está ligado, a One Piece Game, e eu sei, alguns poderes, algumas frutas não são tão interessantes nesse jogo, né? A gente já testou várias frutas e muitas não agradaram tanto, por exemplo, a Gas, por exemplo, a Light e por aí vai. Mas a opiope é diferente, eles fizeram bem parecido com a de um jogo muito antigo. A opiope desse jogo antigo, para mim, é a mais bem pensada que eu já usei no Roblox, mesmo tendo no King, mesmo tendo no Blox. A única esperança para ter algo melhor ainda é o Grand Piece, mas vamos aguardar, né? Temos aqui a Operation Fruit, a gente tem aqui 6 skills, sendo 5 skills de ataque e uma que é para invocar a run, porque a opiope só funciona com a run. É bom destacar um fato, que é o seguinte, a opiope é a Akuma no Mi Suprema no anime, beleza? Você consegue ficar até imortal com ela, com aquela cirurgia lá maluca. Então, não tem como fazer exatamente igual todas as skills aqui. Você tem skill de trocar personalidade, tem essa skill suprema aí, que você deixa alguém imortal com a juventude e perene, um negócio desse. A opi é sinistra, cara, então não dá para fazer 100%. Mas a maioria dos jogos que eu já vi, já joguei, nunca fizeram uma opiope digna, muito agradável. O King Legacy tinha feito uma vez, porém eles nerfaram ela e ficou muito ruimzinha, né, cara? O Block Streets tem também uma opiope, só que a deles é aquela opiope mais pvpzera e olhe lá, né, para farmar é muito interessante. Aqui é boa para farmar, talvez para pvp não seja grande coisa, mas aí depende de cada um. Temos aqui Cut, Run, Shambles, Stack, Counter Shock e Miss. Eles fizeram uma opiope bem parecida com aquela lá do One Piece of Weekend. Quem lembra do One Piece of Weekend? Eu vou mostrar para vocês aqui todas as skills da opiope. Então, começando aqui, com a skill principal, primordial, que tem que ser a Run. A gente ativa aqui a Run e, cara, olhando por dentro assim, ela parece uma Run tranquila, né? Nada demais, mas ela está muito linda para quem olha por fora, cara. Se liga, olha como é olhando por fora aqui, olha o brilho, olha a beleza que é essa Run, meu amigo. Eu vou tentar mostrar por outro ângulo, que a gente está com o sol ali, não dá para ver direito. Se a gente sair da Run, ela desativa, então você tem que estar dentro dela para conseguir fazer as paradas, beleza? Olhem só por esse ângulo aqui, cara. Ficou muito bacana o design aqui, os efeitos dessa Run, mano. Ficou muito, muito legal, de verdade. E a gente tem aqui uma das skills mais apelonas, que é o Cut. Está no mouse 1, como você pode ver, né? MB1. Significa o quê, cara? Ela funciona igual no One Piece Awakened. E para mim isso não tem problema nenhum, isso para mim é alegria. Porque você clica aqui, cara, e você corta um pedaço do telhado. Você clica aqui de outro telhado, da árvore, do chão. Cara, você corta tudo aqui com essa skill com o Cut. Está tudo flutuando, certo? Está tudo flutuando. Você mira em algum NPC e usa aqui, por exemplo, o Tecto. E toma, derrotou, hitkill o NPC. É muito apelona essa skill aqui. Como vocês estão ligados, esse jogo, eles têm, digamos que os direitos, eles compraram, estão tocando o Square Piece. Eu não sei exatamente se no Square Piece a OP era assim. Eu lembro que tinha uma OP lá. Ah, eu não tenho certeza se tinha exatamente as skills assim. Mas eu lembro do One Piece Awakened com isso. E ficou muito bom, cara. Isso aqui é muito apelão. Os ligas clica aqui em tudo. Em tudo. Cortou. Escolhe aqui um NPC. Tecto e manda. E, cara, além de dar um dano em área muito absurdo, que vocês viram que levaram vários. Eu também fui ali e derrotei hitkill. Então, já começa com essa skill muito roubada. A gente tem aqui também o Shambles, que é para a gente trocar de posição. Então, é aquele teleporte. Eu posso dar um teleporte para cá. Dei o teleporte. Eu vou para qualquer lugar, cara. E o cooldown é muito baixo. Porque é uma skill padrão, né, velho? Então, você consegue ir para qualquer lugar o momento que você quiser. Você vem para cá. Você vem para lá. Dá para você ir para qualquer lugar possível. Para mim, esse aqui é um dos melhores frutos para você farmar. Porque você fica no alto de algum lugar e fica só cortando as paradas com aqui o Cut. E depois seleciona qualquer coisa e manda com o Tecto. E já era. Você derrota. Tem fruta melhor que essa? Mais apelona que essa? Não tem. Para mim, é a melhor op-op por enquanto que eu já joguei. Ficou até melhor que a do One Piece, a Weekend, o Square Piece. Porque eu tenho uma vaga lembrança que a do Square Piece era muito boa também. Mas eles fizeram de uma maneira muito parecida com a do One Weekend. E para mim, a do One Weekend era a melhor. Mesmo sendo bem antiga. A gente tem aqui mais algumas skills. A gente tem aqui, por exemplo, o Counter Shock. Tem que ter, né, mano? Tuomi. Beleza. Está muito bacana também o efeito aqui do Counter Shock. Está dando bastante dano, cara. Bastante dano. Vocês viram aí que deu hit kill. Eu estava com a Tori. A Tori não estava dando um dano absurdo como essa. Liga. Vou usar aqui de novo o Counter Shock. Usei. E está lá. Deu muito damage. Só esse cara aqui que não foi derrotado. Mas a gente pode vir aqui, sei lá, corta alguma coisa. Tecto, manda e derrota geral. É muito roubado essa fruta. E, óbvio, para finalizar, a gente tem a skill mais braba e característica que o Lau utilizou. Eita, calma aí, amigão. Foge. Que é o Mês. Que é para arrancar o coração, velho. Arrancar o coração. É monstruosa demais essa skill. E aqui também está muito maneira. Uma coisa que tinha no King Legacy, por exemplo, com a Opi Opi, era você usar o Mês e dar um teleporte do inimigo. Então, se você acertasse o inimigo, mirasse certinho e clicasse, você era teletransportado, arrancava o coração e dava muito damage. Aqui você tem que estar um pouco mais próximo. Mas você usa e está lá, ó. O inimigo, ele não te ataca, então ele não vem para cima de você. Você está com o coração dele aqui na mão, você clica e dá hit kill. Deu 1.600 de damage. Eu não sei como é que funciona o damage exatamente, né? Porque a gente sabe que não dá para dar hit kill em qualquer coisa. Ali do lado, a gente tem um boss, que é o boss lá do Marco, a Fênix. Beleza? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá nesse boss, porque ele é muito poderoso. E eu quero testar para saber se ele é realmente... E eu quero testar essa Opi Opi nele. Beleza? Cadê o meu barco que não spawnou, hein? O barquinho? Coffin, spawn. A ilha dele é essa daqui, cara. Bem próxima, então vai ser bem tranquilo da gente testar. A run vai pegar a ilha toda, então não vai ter perigo. A gente vai poder ficar em qualquer lugar e testar. Eu tentei derrotar ele com a Tori e não tive muito resultado. Ele está bem ali. Deixa eu ativar aqui a run. Boladíssima. Pegou a ilha toda, cara. Mas pegou mais para cá, para o nada, do que ali para ele, né? Peraí, aquele cara ali, esse NPC é o quê? É para marcar spawn aqui? Eu quero depois... Ah, tem ali o NPC de spawn. E esse aqui é de quest? O que é esse NPC aqui? O que dá para fazer com esse cara? Opa, amigo. Ah, é quest. Interessante. Está aqui, ó. Questzinha para a gente tentar derrotar o Marco. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui, cara. Vamos testar essa Opi Opi. Vamos ver se ela é realmente sinistra assim ou não. Como o mês não dá damage, então eu vou começar aqui ativando o room, a sala de cirurgia. Vou atingir ele aqui com o mês. Atingimos, o coração do Marco está aqui. Olha só, mano. Esse é o life. E agora o que a gente faz? A gente dá um teleporte aqui para cima e manda o ataque. Acertei. Cara, que damage que deu? Ele sentiu? Ele não sentiu, né? Assim, ele sentiu, mas não ficou bolado. É, e ele tomou damage também, cara. Tomou damage, mas não foi absurdamente um maior damage. Não foi algo realmente assustador. Porque ele é um boss. Ele é um boss sinistro que dropa um item para a gente poder dar um all weekend, entre aspas, na tori. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo. Mas a gente usa aqui mais uma vez um mês. Beleza. Agora eu vou subir ali. E o damage que deu foi 3.900. Foi mais damage ali que os outros NPCs. Então, o que a gente consegue constar com isso? O damage do mês depende do life do NPC. Então, ele não dá hit kill. Beleza? Agora é o momento da gente testar o Tecto, cara. Vamos testar aqui, ó. Clica, clica, clica. Arranca várias pedras aqui mesmo. Não tem problema. Tecto. Pimba. Será que deu damage nele? Será que acertou? Eu não estou botando muita fé não, hein? Mas eu vou tentar de novo. Porque eu não vi o negocinho saindo do damage. Agora vi. Agora vi. Cara, olha isso. A gente usa várias vezes. Dá pra ficar tranquilão usando isso aqui, cara. Olha isso. Olha a facilidade que é essa OP, cara. Sinistro. Tome. E beleza. Vamos ver como é que está o damage agora. Eu acho que não deu muito damage não. Porque ele é um boss sinistro, né? Mas a gente arrancou um lifezinho dele aqui. Pra gente poder derrotar ele com facilidade. A gente precisa deixar os nossos status com mais atributos, né? Deixar mais pontos aqui no nosso status. A gente está bem fraco. Mas pra uma ilha que seja proporcional ao nosso nível, a nossa força, é muito roubado. Dá pra fazer muito, muita coisa com essa OP OP aqui. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que você acha dessa OP OP. É apelona? Com certeza. Mas é interessante pra você? Você curtiu? Superou algum outro jogo? Pra mim, superou do One Piece of Weekend. Porque tá muito útil. Tá igual e melhor. Então pra mim isso é bom pra caramba. Comenta aí o que você acha. Beleza? É nóis. Fui. E aí E aí E aí E aí